Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama meu nome Eu vou te ouvir Fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Eu vou te ouvir, fala no B Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Eu vou te ouvir, fala no B Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Eu vou te ouvir, fala no meu coração Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Quando você chama a meia no B Eu vou te ouvir, fala no meu coração Enquanto você chama a meia no E Eu vou te ouvir fora do meu coração